Alô, senhor, simplesmente romântico Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tantas coisas no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura Se quer vasculhar, vasculha Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Alô, senhor, simplesmente romântico Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tantas coisas no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura Se quer vasculhar, vasculha Se eu tivesse que ter outra Escuta 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 Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Alô, senhor Fala qual é a dificuldade De entender que meu não é o não de verdade Não tenho nada a ver com essa saudade Por favor, não se aproveita das minhas horas de carência Desfazer-me ou nunca mais É a sua experiência Não me obrigue a voltar na base da insistência Tudo Ponto 15 É ponto final Eu não sei que você que vem aqui agora Arranque minha roupa e coisa e tal Ponto final É ponto final O problema é que na sua frente Eu solto um te amo no lugar do tchau É ponto final Eu não sei que você que vem aqui agora Arranque minha roupa e coisa e tal Ponto final É ponto final O problema é que na sua frente Eu solto um te amo no lugar do tchau Fala qual é a dificuldade Entender que meu não é o não de verdade Não tenho nada a ver com essa saudade Por favor não se aproveita das minhas horas de carência Desfazer meu nunca mais é a sua experiência Não me obrigue a voltar na base da insistência Ponto final, é ponto final Não sei que você venha aqui agora Arranque minha roupa e coisa e tal Ponto final, é ponto final O problema é que na sua frente Eu solto um te amo no lugar do tchau É ponto final, não sei que você venha aqui agora Arranque minha roupa e coisa e tal Ponto final, é ponto final O problema é que na sua frente Eu solto um te amo no lugar do tchau Alô senhor, simplesmente romântico Não vou negar, fui idiota Eu sei, não dei valor Mas fica comigo Fica comigo Não posso imaginar o teu abraço O beijo, o teu suor Nos braços de outro Isso acaba comigo Pense bem, nada faz sentido aqui Se você não está perto de mim Afinal, é você que eu desejo Amor, por tantas vezes Te olhando dentro dos olhos Provei pra você que o meu amor é mais Muito mais que sem vidas pra explicar E assim, além do amor Além de tudo que for Sem vidas é pouco pra te amar Eu quero te amar Alô senhor, simplesmente romântico Pense bem, nada faz sentido aqui Se você não está perto de mim Afinal, é você que eu desejo Amor, por tantas vezes Te olhando dentro dos olhos Te olhando dentro dos olhos Provei pra você que o meu amor é mais Muito mais que sem vidas pra explicar E assim, além do amor Além de tudo que for Sem vidas é pouco pra te amar Eu quero te amar Alô senhor, simplesmente romântico Uma camisa esconde um peito arranhado Um arrependido vai entrar no carro Uma aliança sai do bolso e vai proder E o frio na barriga agora é de medo É que na roupa sempre fica cheio de cabelo No caminho da mão No caminho da mão Meu telefone tomo Meu telefone, onde é que você tá? Tô chegando E no trajeto vou apagando as mensagens E arrumando a posição do banco O meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe E hoje, amor, tô com saudade E toda preocupada Perguntando como foi meu dia Oh, balde de água fria Eu tô trocando o amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentido Mente e sorrisos Ela merece que eu seja bem mais homem do que isso Alô senhor, simplesmente romântico Uma camisa esconde um peito arranhado Um arrependido vai entrar no carro Uma aliança sai do bolso e vai proder E o frio na barriga agora é de medo É que na roupa sempre fica cheio de cabelo No caminho da morte No caminho da morte Meu telefone, onde é que você tá? Tô chegando E no trajeto vou apagando as mensagens E arrumando a posição do banco O meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe E hoje, amor, tô com saudade E toda preocupada Perguntando como foi meu dia Oh, balde de água fria Eu tô trocando o amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentido Mente e sorrisos Ela merece que eu seja bem mais homem do que isso Pega as tuas coisas e vim morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu um amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção Em direção A lua Em direção A lua Em direção Em direção É como eu sempre digo Isso é É como eu sempre digo É como eu sempre digo É como eu sempre digo Quero ser feliz Quero ser feliz contigo Quero ser teu um amigo Comigo Tu tens tudo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias E tem dias E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois Nós dois somos humanos Sorrimos Nós também choramos Quero que tudo Quero que tudo Seja como o antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção Em direção A lua Em direção A lua Em direção Alô senhor Simplesmente romântico De como Já que devolveu Minhas roupas Já que arquivou Nossas fotos Deve ter outra pessoa A posto Tá aproveitando a vida Dos novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Deixar outras bocas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo Por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E postar Pra tentar Tirar minha paz Mudar telefone De cidade Vai Mas esqueça-me Se for capaz Esquece aí Você é bichão Tá aproveitando a vida Dos novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Mas esqueça-me Se for capaz Tendo Vou arriscar Se for capaz Perdendo O tempo Que quando Fale Se for capaz Se for capaz Se for capaz Se for capaz De fazer Juro Juro tentei Impossível Te esquecer Saudade De ter você Aqui Ganhei Uma prisão Chamada Solidão Depois que resolveu partir Tudo mudou E eu E eu me perdi E eu me perdi Nem datas Nem Nem Lembro Mais Só as que Lembram De nós Dois Mas Fique-se aí Pro nosso amor Investir em você Foi o que me Quebrou A minha conta É o coração A agência É a cama De nós Dois Você Um pixar aí Pro nosso amor Investir em você Foi o que Me quebrou A minha Conta É o coração A agência É a cama De nós Dois Oh Oh Alanzinha Simplesmente Romântico Oh Oh Ie Ie Ai Ai, que depressa sem você Juro tentei, impossível te esquecer Saudade de ter você aqui Ganhei uma prisão chamada solidão Depois que resolveu partir Tudo mudou e eu me perdi Nem datas eu nem lembro mais Só as que lembram de nós dois Faz um pix aí pro nosso amor Investir em você foi o que me quebrou A minha conta é o coração A agência é a cama de nós dois Faz um pix aí pro nosso amor Investir em você foi o que me quebrou A minha conta é o coração A agência é a cama de nós dois Alô senhor, simplesmente romântico Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Alô senhor, simplesmente romântico Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Alão senhor, simplesmente romântico Meu coração te procura Mais do que o seu borriga vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo Ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 isso Viu por ela em frente sol ou frio Em Acapulco ou num barril Alão senhor Meu coração te procura Mais do que o seu borriga vai atrás do seu madruga Alão senhor E pra ter você de novo Ele faria de tudo 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 que o chavinho faria por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso Viu por ela em frente sol ou frio Em Acapulco ou num barril Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 isso Viu por ela em frente sol ou frio Em Acapulco ou num barril Meu coração te procura Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que é amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Alô senhor, simplesmente romântico Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas E é amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo Alô senhor Mas o chupro é curto Meu coração já doa E a porra do meu sofrimento Vem a tonar Os ambulantes já estão notando Que meus olhos estão molhando Eu vou precisar de álcool Pra colocar pra fora A saudade que deu dela agora Privilegiado Privilegiado É quem escuta o Alanzinho E não sofre por ninguém Nem chegou na quarta faixa Tô chapado de cachaça Já torrei meus cem Privilegiado É quem escuta o Alanzinho E não sofre por ninguém Nem chegou na quarta faixa Tô chapado de cachaça Já torrei meus cem Fiquei sem dinheiro E tô sem ninguém Fiquei sem dinheiro E tô sem ninguém Fiquei sem dinheiro Alonso Senhor Mais um chupro é curto Meu coração já doa E a porra do meu sofrimento Vem a tonar Os ambulantes já estão notando Que meus olhos estão molhando Eu vou precisar de álcool Pra colocar pra fora A saudade que deu dela agora Um privilegiado é quem escuta o Alanzinho E não sofre por ninguém Nem chegou na quarta faixa Tô chapado de cachaça Já torrei meus cem O privilegiado é quem escuta o Alanzinho E não sofre por ninguém Nem chegou na quarta faixa Tô chapado de cachaça Já torrei meus cem Fiquei sem dinheiro e tô sem ninguém Fiquei sem dinheiro e tô sem ninguém Alanzinho Simplesmente romântico Essa mensagem no meu celular Aquela roupa que você deixou E a nossa música me lembra que foi embora E nem disse adeus Lágrimas em uma foto Eu lembro dos nossos momentos Meu coração dói em silêncio É tanta saudade Tanta saudade Será que é um pesadelo A cena de um filme triste Onde a história termina Sem aquele beijo quente Quero que acabe essa angústia Pra que eu me veja em teus braços Como na cena onde a bela Se apaixona pela fera Isso é tudo que eu quero E eu prometo te amar Pra sempre Com toda a força da minha alma E eu prometo te amar Pra sempre Com toda a força da minha alma E eu prometo te amar Alanzinho Simplesmente romântico Lágrimas em uma foto Eu lembro dos nossos momentos Meu coração dói em silêncio É tanta saudade Tanta saudade Será que é um pesadelo A cena de um filme triste Onde a história termina Sem aquele beijo quente Quero que acabe essa angústia Pra que eu me veja em teus braços Como na cena onde a bela Se apaixona pela fera Isso é tudo que eu quero E eu prometo E eu prometo te amar Pra sempre Com toda a força da minha alma E eu prometo te amar Pra sempre Com toda a força da minha alma E eu prometo te amar Alanzinho Simplesmente romântico Primeiramente guarde suas almas Já me machucam Já me machuca tanto As suas palavras Eu tô querendo uma conversa Simplesada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem batéia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um besto ou troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando Você com raiva me atacando E eu só com um besto ou troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Alain senhor Simplesmente romântico Primeiramente guarde suas almas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem batéia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um besto ou troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando Você com raiva me atacando E eu só com um besto ou troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Alô senhor Simplesmente romântico Simplesmente romântico Vida louca E bebedeira Até ontem Eu queria morrer solteiro Não quer dizer gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Mudo da noite pro dia Mudo da noite pro dia Mudo da noite pro dia Alô senhor Simplesmente romântico Até ontem Até ontem Eu só queria beijar na boca Vida louca Vida louca E bebedeira Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite porque A luzinha simplesmente romântica Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim Já percebeu Que quando você sorri O motivo não é mais eu E quando eu tô feliz É porque meu time venceu Por coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes ao começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor Café e amor São duas coisas que não servem frio Alô senhor simplesmente romântico Alô senhor simplesmente romântico Alô senhor simplesmente romântico Ou coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar, cada um por si Um ponto final, às vezes ao começo não Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio Melhor terminar, cada um por si Um ponto final, às vezes ao começo não Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio Alô senhor, simplesmente romântico Se quer eu consigo, a asa que ainda tá em pé Enquanto não passar do beijo, vai conseguir sair e desai Mas se quer tentar, tenta, mas já faz a pena Que ela ainda tá me esquecendo E isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora Se for fazer amor com ela Faz o básico Porque se der tapa ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o básico Porque se der tapa ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim Mas se quer tentar Tenta, mas já faz a pena Que ela ainda tá me esquecendo E isso vai te machucar E isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora Se for fazer amor com ela Faz o básico Porque se der tapa ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o básico Porque se der tapa ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim Alô senhor Simplesmente romântico Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Faz devagar nas suas revoadas Porque meu coração aí desceu Não, não posta nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Faz devagar nas suas revoadas Porque meu coração aí desceu Não, não posta nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Deixa eu te superar Deixa eu te superar